O que é o Senhor que me ensina a cor de Deus nos nossos corações esta noite, que eu creio que Ele serve. Abre que estenda as suas mãos para nós falarmos assim pela vida do pastor Evelson, pela sua família e seu ministério. Senhor, nós louvamos o teu santo nome. Senhor, te bendizemos por este século, a qual o Senhor tem usado e tem sido maravilhoso na vida dele. O nosso pedido esta noite é que uma vez mais, o Senhor derrame da tua graça, da tua omissão, da autoridade do teu Espírito Santo, que ele seja um estomendo canal do Senhor nos nossos corações esta noite. Pedimos isso, Senhor, é praor e glória do teu santo nome, para que a qual a glória se manifeste e possamos ver que o Senhor está neste lugar, aberto a vida do teu filho. Pedimos pela sua família, pedimos pelos seus filhos de cantamento, pelo seu ministério, que o Senhor esconda o olhar por mim, preserve a vida do teu filho todos os dias, que ele seja próspero e abençoado em torno de Jesus. Amém! Amém! Glória a Deus! Nos meus queridos, graças a Deus, amém? Amém! Amém! Graças a Ele, amém! 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 Jesus teve lá no livro, ele trouxe para a galera, compreendo o Guedes, porque ele é muito básico. Semana passada, sempre atendendo a igreja de diálogo. Ele levou em casa do Guedes, o Senhor está aqui. Nós estamos aqui para dois dias, hoje e amanhã. Então, como eu sei que o povo de mulher menor é egoísta, você vai vir hoje e amanhã, além de vir, vai trazer alguém para você. Amém. E a coisa de amém, mas eu não tenho que falar, não é? Amém. 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 É uma coisa como acreditar, não só comporam o Deus. Amém. Enfim, venha traga mais alguém, mas venha crendo, venha acreditando, venha aceitando o que Deus. Que os céus não vão ser alunos, os céus estão alunos. Amém. Amém. Eu estava na madrugada passada, em um momento de oração, e pedia ao Santo Espírito o seguinte, antes de eu chegar a pará, chega do que? Amém. E Ele sempre atende. Repita comigo, em minha boca. Em minha boca. Disposto para uma cor melhorada. Em minha boca. Em minha boca. A palavra de vida. A palavra de vida. E não de morte. E não de morte. Em minha boca. Em minha boca. A palavra da vitória. A palavra da vitória. A palavra da morte. Amém. O nome que é Helio Dietما. Eu practice tem um stress. E não montar vad notes. E não de morte, sem magnitudeou. Eu tenho muitas pedidas. Não para���icional. E a minha boca. Com certeza eu tenho apenas! E ela pele me está. O céus da minha vida. Biscos. Que mangos. Eu tenho muitas coisas escolas agora. O céus da a vontade. É uma semana trabalhada. Uma pessoa que tá aplicando. e agora e já e e e e Que a polícia tenha um novo entendimento, você é uma louça de sócias, os frijos, os frijos e os frijos. Parabéns. Olá, Lucas Carrico, meu Deus do Senhor. Ô, meu Deus do céu, eu não é pra cá só, não é pra cá, não é pra cá. Será que não é pra cá? Só que a vez eu estou lá, não vai dar pra cá. Pra pegar eu tirar e falar um beijo, pra falar um beijo. Lucas, capítulo 5, verso 4, verso 5. Deixa eu ouvir um nome maior, companheira. Vem na coração, eu me lembro a ti. 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 Corauges de mim, varies pra mim. É isso que vai inspirar. Fonte neutral. slado. Fonte mesmo, amém Trás-te do coração Quando vem a mim Eu quero te adorar Quero te adorar A minha alma canta, diz o Senhor A minha alma canta, diz o Senhor Vem, amor é santo Dia de louvor Dia de louvor Majestade santa Meu prazer Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Amém 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 Lucas Capítulo 5 Amém Aleluia Comércio 4 Comércio 5 Igreja Rica Como já projeta A palavra não A boardinha resultou De que Deus me sinto Nem devia tentar Meu Deus É como potência do meu igreja Olha só Vai pra sempre O meu irmão É Versão Big James Fiel É quando ele terminou de falar e quando o quê? Terminou de falar É quando o quê? Terminou de falar Que brinda comigo primeiro e fala Terminou de falar Porque quando ele fala De forma consciência Então você não achou que no artigo 1º ele fala E quando ele fala Ele informa a consciência É o que eu preciso fazer Então não pensaram de lá Agora só obrigado Terminando de falar Disse a senhora Velejai para O profundo E lançai as redes Isso para uma rastream Parou? Parou 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 A ideia de rastreams Ele vai ficar nada para trás Tudo que é nosso Mensa 5 Respondendo O Senhor disse Mestre Nós trabalhamos com a camadas Inacta Apoiamos mas sobre a Tua Palavra, sobre a Tua Palavra, eu dançarei, eu dançarei, eu dançarei, eu dançarei, eu dançarei, meus irmãos, glórias e irmãs, seja dada a loução do Senhor Deus para você, porque de facto, este bem, o único reino que não terá o seu fim, nós que estamos, congregados essa noite, um bom canto, uma mesma fé, aqui no templo da metodista central, ali na cidade de Uriahé, dentro de um culto, e aí você lança a temática que você quer, nós colocamos aí, dias proféticas, a conferência profética, e nós colocamos essa temática, todo culto, ele acaba sendo alcançado por uma temática, o culto gira, subordinado ou dominado por essa temática, logo então, é compreensível que nós temos, eclesiasticamente falando, culto temático, porque esse tema de culto temático, porque todo culto temático, ele provoca a cada programação, e a programação, estende a toda organização, e as duas juntas, trabalham para a remissão de um tempo, e a remissão de um tempo, sempre será benéfica, para as pessoas que vieram com o povo, a reunião espiritual, só que hoje, nós temos, a metodista central, nós estamos aqui, acima de temas, e acima de dítulos de um povo, porque nós estamos aqui, como parte do reino, ou representantes do reino, para tratar hoje, de assuntos, também, inconsertente, a este reino, e o texto, ou os textos, que eu amo, acabamos de ler, está inserido, num contexto, muito seletivo, e faz parte, dos contextos, ou dos textos, clássicos, da bíblia, ou os assuntos, que são super conhecidos, falaram da peste maravilhosa, possivelmente, eu estou falando, para pessoas, que já ouviram, a pastora Rosângela pregar sobre isso, você viu, a pastora Rosângela pregar sobre isso, a pastora Rosângela pregar sobre isso, o pastor Belé, o pastor Cleio, quem não sabe, este assunto, já foi temática, lá no seu grupo de selva, para crescer, para trazer um rendimento, de modificação, para a vida, de alguém, e eu gosto, de falar, sobre assuntos, conhecidos, porque fica fácil, a assimilação, daquilo, que você, está ouvindo, uma vez, que o assunto, já é, familiar, sempre, a primeira coisa, que prende a minha atenção, nessa história, é o pestoar, o epígrave, que vai dizer, pesca maravilhosa, bom, a pesca, maravilhosa, só que, eu morrendo, ele está, dando, o título, ou o tema, a história, subordinado, ao fato, que aconteceu, só, que se eu, ignorar, o fato, e ignorar, a temática, é o óbvio, para a noite anterior, e o que nós temos, na noite anterior, decepção, frustração, tristeza, de um homem, que era, milagroso, na pesca, e não pegou nada, eu não, a pesca maravilhosa, está sempre, encostado, aquilo, que sobrou, que é maravilhoso, aquilo, que te deixa triste, decepcionado, nós, estivemos, aqui, numa oportunidade, um tempo atrás, e nós falamos, sobre, o antes, e o depois, falar, sobre, que a pesca, foi maravilhosa, é só de modo, é tranquilo, é a cabeça, porque, já está dizendo, a pesca é maravilhosa, está falando de coisas extraordinárias, e quem não quer, é, a face, o período, o momento, o momento, da pesca, maravilhosa, só, que quem está, vivendo, este período, de pesca, maravilhosa, só está, vivendo ele, porque, soube, enfrentar, uma madrugada, que nada, deu certo, e aqui, está o nosso problema, porque está o nosso problema, porque a gente, de forma, irresponsável, nunca se prepara, para o pior, para o pior da vida, sempre, para o melhor, achando, que a vida, em todo o seu aspecto, vai ser de cinco estrelas, e nem sempre, vai ser de cinco, olhando para essa história, eu fiquei vendo, o quanto, a vida é maravilhosa, eu percebi, o quanto, a vida é extraordinária, porque, tem textos, que lêem, que me obrigam a pensar, me obrigam a pensar, quem eu era, quem eu sou, aonde eu posso chegar, compreender, aceitar o momento, que estão sendo treinado, aí, eu fiquei observando, o pastor, a meus olhos, como a vida, foi boa para nós, nos convidando, para viver, e nos dando, a tarde, uma madrugada, a vida nos convidou, e convidou, para viver, e como a vida, nos convidou, para viver, para viver, ela nos deu, três presentes, quantos presentes, três presentes, e o primeiro presente, que a vida nos deu, foi uma passagem só de ida, uma passagem só de ida, não é legal, porque, se eu tenho uma passagem só de ida, eu imagino, e a cada passo, que eu dou, na vida, é um território a nós, que eu conheço, é uma pessoa nova, que eu conheço, é um Estado, é um Estado, que vai ficando, e eu não tenho oportunidade, de voltar, porque a passagem só de ida, então, a cada passo, que damos, vai ficando para trás, algumas coisas, que eu conheço, tipo, eu conheço pessoas, eu tinha uma mentira na igreja, alguém que me falou, que se pudesse voltar atrás, consertaria muita coisa, porque a vida nos deu uma passagem só de ida, então, tem comportamentos, que precisam ser repetidos, formas de falar, que precisam ser reconsiderados, porque a nossa forma, às vezes, machuca, e a gente, nesse caminhar, desacerbado, de uma viagem, com a passagem só de ida, a gente passa, e machuca alguém, a gente fala, e vê alguém, às vezes, de forma indireta, mas machuca, e o que fazer, se penso voltar, para consertar, e a vida de ida, não te dei o ida, porque a passagem só de ida, vamos falar, que sonho de nós, eu duvido, que eu estou sozinho, nem pergunto, eu não sei o que vai acontecer, eu duvido, se eu estou sozinho, eu duvido, se eu não estou falando, para pessoas, estarem aqui, que se pudesse voltar, um ano, dois anos atrás, para consertar algumas atitudes, não voltaria, voltaria lá, na reunião da empresa, para não assinar quem me foi assinado, voltaria no relacionamento, para mudar alguns comportamentos, pessoas que precisam ser cuidados, e nisso, por não conseguir voltar, estamos vivendo um período, que de 100% de vida, a luta não é mais quanto que a perda, é contra a ordem emocional, mal resolvida, pessoas que não conseguem amar mais, que não conseguem ter um relacionamento com o planeta, pessoas que não conseguem ser felizes consigo mesmo, porque a cada coisa, a coisa ficou maturada, só que quando nós, fomos convidados pela vida, com a passagem só de erro, se imparaçamos, não já é, não dá mais, não é, que a tal da graça apareceu, aquilo que a vida na lei não te deu direito, eu na graça te dou direito, só que a graça te deu direito, a tal da graça apareceu, a tal da graça apareceu, aquilo que a vida na lei não te deu direito, eu na graça te deu direito, no ponto de vista, em 16.19 no meu relácio, em 19.19 no meu relácio, no meu relácio mineiro, dizendo em 23, que não foi problema, ele começou a falar com o relácio de minúscula, vai lá, então, isso o futuro, é tipo o profético de fato, sabe o que eu ia dizer, que após essa mensagem, alguém que está aqui, não é quem ficou em casa, quem está aqui, está entendendo, que aquilo que a vida, nos tirou direito, nada aí, a graça está no estento, Aleluia! Alguém vai sair daqui hoje, pronto pra chegar em casa e vai abraçar e dizer Tudo machucou, mas eu te perdoou Tudo que me arrepia, mas eu te perdoou Segundo bate o mal na dor Porque o pior doente não é quem te bateu O pior doente não é quem te feriu O pior doente é você que conheceu a Messa Insiste em não perdoar quem te fez mal Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse balão de coisa velha na nossa alma Vamos abrir essa barata e deixe a alma viver liberta E livre desses conflitos mal resolvidos Tudo por causa de uma passagem só de rita Pregador! Eu não sou evangélico, mas minha passagem só de rita Aproveita que a graça está aqui nesse redor de volta O evangelho fez por nós aquilo que nós não tínhamos condição de fazer O evangelho tinha uma identidade O evangelho te valorizou Eu não sou evangélico Eu não sou evangélico só de rita Logo então percebo que a graça que deu a me volta E me tornou um peregrino Então estou um peregrino Ele é um viajante Porque ele sai de um lugar determinado Ele vai chegar Só que aí ela entra no segundo presente Já que eu estou viajando A vida diz Toma aí uma mala Hoje eu não vi com a mulher com a mochila Por que eu vi com a mochila? Porque eu vi tempo de viagem e me dá experiência Para entender como a mochila eu consigo fazer coisas Que vai me dar respostas há três dias Mas a primeira vez que eu fui no nordeste Pregado Eu fiz uma mala E a mala que eu fiz Eu fiz no aspecto No aspecto Feminino Botei três sapatos Não foi você que pegou o pedido Eu ouvi até que eu venho de pessoas Eu fiz uma mala assim que levado também Botei três sapatos Botei três pernas E gravatas E blusas E tacaram Que mal pesada Quando chegou o transporte Eu tive que pagar uma taxinha Mas do peso Que eu estava morrendo Falei 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 O que é isso? Você sempre te arrasta para um ponto negativo, nunca para o positivo Tem coisas que a gente que inventa, só que nós não somos tão responsáveis Que a gente fica com o sentimento de transferência de culpa Envolvendo pra lá, empurrando pra medo Hoje aqui mulher é essa noite, é noite de palma Essa carreirinha louca, portar essa mala abrir Quer dizer, até hoje pesou, a partir de hoje não peça mais A partir de hoje, a gente foi cantos aqui pra nós Eu não queria ter uma mensagem de guerra entre o irmão não Mas aqui pra nós, tem amizade que não serve pra nada Só serve pra te tirar da presença de Deus Ah, parceiro, fechamento não é nada Fechamento é quem te leva pra Jesus na mão Fechamento é quem te leva pra crescer na casa Fechamento é quem te leva pra crescer na casa Fechamento é quem te leva pra crescer na casa Não é parceiro nada Parceiro é quem que sabe que não chanta mal Se liga, se não atendei, bate na tua porta É disso que eu tô falando De alguém que me escata alguém Aleluia! Eu preciso fazer isso Eu preciso fazer isso Eu tenho que mexer com você Eu não posso jamais pegar aqui Eu vou mexer com você Eu preciso provocar Ai meu Deus Para agora aí, vai Abre a sua mala Abre aí Mesmo que eu tenho algo pesado Ele foi você que me pegou Eu lembro lá, mulher Estou vendo lá 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 Perdedindo Você diz Vai subir o som que vai dedicando ao serpente que você vai sentir a dançar. Oh, Aleluia! Oh, Aleluia! Oh, Aleluia! Mas sim, eu sinto que eu pergunto. Oh, Aleluia! 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 Oh, Aleluia! Oh, Aleluia! Obrigado, Senhor! Aleluia 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 Pode chorar, não é vergonha Aleluia Pode gritar, não é vergonha Meu Deus Vergonha vai ficar um beijo sem necessidade Ele sempre agitado Meu Deus Esse beijo está tão horrível Que está te afastando de Jesus E você não está percebendo A quanto tempo esse beijo Eu te deixo aqui no cubo e chorar na presença A quanto tempo você está A quanto tempo você está subindo Envolgado dentro de casa Apesar de se querer ir com a igreja A quanto tempo você não ora Mais que alguém está pesado Demais do que o pior Estás achando que é normal Não é normal Tira da mal A luz que é Aleluia Boa Boa Prina Co-pina Galega Glória a Deus Tira isso Terceiro presente A vida obstálica É o diálogo Aquilo que fez esse tema do Winter Que as meninas usavam muito o diálogo Só o que é gozar O diálogo E o diálogo E o diálogo E o diálogo Confeccionar o seu diálogo para o seu tribunal moral Porque todo o seu humano tem um tribunal moral Ele é o juiz Se não ele é o juiz Ele bate na cabeça Com a sua sentença E ele acha assim a sua razão E o que é razão? Razão para quem acredito eu Deus está certo Quando ela pega o diálogo dela Qual o estilo de namorado que ela quer? Se é moreno Se é claro Qual o estilo de namorado Qual o estilo de namorado Qual o estilo de namorado Que tipo de namorado Não, não, não E quem pega o diálogo dela Mas o que ele acaba Descobrindo Quem é a pessoa pelo diálogo Qual o diálogo é meu? Se o diálogo é meu Se o diálogo é meu Eu componho Ele é o estilo de vida Que eu quero para mim Na pinta séria Estudei com uma menina Pelo nome de Ângela Pensa em uma garota linda Parece que Jesus Dessegou ela com o dedo E eu achava a Ângela linda E eu dava a pós-linda A Ângela E ela vem aí pra mim Eu levava a presentina Pra Ângela E eu dava a pós-linda E eu dava a pós-linda E ela vem aí pra mim Veio o período das Olimpíadas Intercolegial E eu dava um craque Naquele ano e três Com camisa dez Porque tinha um dom Pra jogar bola E a Ângela Não parece Já que eu sou o craque E eles Os craques Não tinham seminário Pra mim Peguei a Ângela Não ganhei nada Não ganhei nada Um dia antes Eu estava Na cadeira dela E foi no banheiro Eu fui correr Olhei o diário dela Que ficou aberto E eu fui mexendo Até que semana passa Do estilo de Ramonado Que hoje eu venho Descobri porque Deu ruim pra mim Mas eu não tenho nenhum boiro Só dois meses Eu falei Pensei que estava Reventando Eu estou Reventado Só que eu vou te contar Uma verdade Eu recebi fogo de Flamengo Que eu já estava Nesse tamanho Eu já estava com seis filhos Eu estou com um casalzinho Pelejando pra sustentar Eu sustentar Seis corpos Tem coisa que é praticamente De repente Importa Eu olhei o diário Que o médico vai voltar Com câncer Ele é batido E ele coloca no seu diário O dia da sua decepção E você não E sabe qual é ruim É porque Se eu não coloco no diário Eu estou batendo Pro tal dia E quando tal dia vem Eu me sinto assim Vazio Deserce de nada Qualquer meu tribunal moral Me traiu com a minha certeza Qualquer um dia Que eu indo embora Eu não quero nem pra mim Deus está dizendo Eu ainda uso esses dias Para treinar o meu povo Que eu não vou além No meu povo Não vou além Vem mais Não vou além E você não me deixou Eu não vou além E você também Eu não quero Eu não vou além Eu não vou além Ou eu Eu não vou além Eu não sou eu Eu sou eu Eu não sou eu Há um Deus assentado no trono do céu Eu estou com vocês Estou, estou 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 É a baragalha, 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 é a baragalha a graça dele favorável a nós amigos a hora de levar a sobra da mão a palavra 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 e esse topo da mensagem é justamente para você está vivendo de forma emocionada achando que a vida é sempre tudo certo que veio a igreja passando que depois me converti agora é só vitória é a vida não ainda existe deserto ainda existe formato o problema foi o seu se você foi responsável e tomou os acontecimentos negativos da vida agora vai com carinha de anjo quase tomando remédio só para alimentar as enfermidades psíquicas e somáticas querendo tomar chupim se trancando no quarto ficando depressivo eu não quero saber de igreja não quero saber de marido não quero saber de maturado ei a culpa é sua pega esse diabo e vai repete a conceitos agora confessa que você errou e recomeça de novo não quero saber de marido verDore Aprende algo É se enfrentar Aprende algo É falar com você bem Que a vida não é essa A pernância que você achava Está doendo Eu te trouxe aqui para fazer isso com sua vida De saco-te De trazer para onde ele te quer É para nós Veja uma noção de muita autoridade Os teus pés de balançado Para o bom que não põe Para agora Para agora Obrigado, estou entendendo nada Já soube entender Porra que eu estou falando no diário Que nós não colocamos no diário O dia da crise O dia da dor Da fofoca Da decepção Da perna Enfim Da loboqueira Denominado Desse dia da derrota Da entre aspas derrota É que Simão É que Simão também Nunca colocou esse dia Na agenda dele Como assim? Simão estava acostumado A sair todas as tardes Para a noite Para pescar E voltar com o sucesso Só que eu gosto de falar De Simão E nossa aplicação Rápida Que a gente tem Para a gente orar Um pouco E voltar É que Simão Esse Simão aqui Está criando o símbolo de Lucas Que não quer pregar sobre ele Quem não quer viver O que Simão está vivendo De uma extraordinária Uma pesca Todos querem Só que eu preciso falar De um Simão Em dois tempos Qual é o primeiro tempo O Simão de Bethsaida Que Simão é esse? Aquele que aprendeu Com seu pai A ser pescador Simão Garoto crescendo Em Bethsaida Que o mundo Não me conhecia E não sabia Que ali Estava sendo desenvolvido E treinado De um dos maiores pescadores Que iria mover O corpo pesqueiro De Cafarnaum Que ali Que queria uma empresa Que ali Iria dar emprego Que iria Ouvir Que o meu mercado Estou falando Do Simão De Bethsaida Que ninguém sabe Mas ele está sendo treinado Ao lado do pai Alegria do pai De Simão Foi passar Para Simão Tudo que ele já sabia A cerca de festa Então que esse irmão sabe Então que esse irmão sabe Não passa De conhecimentos Herdados Do seu campo E essa fase aqui É uma fase Muito legal Qual? A fase Que nós Aprendemos com o pai E eu gosto De falar disso Porque aprender Com o pai Eu lembro Que o meu pai Ele era pedreiro E o meu pai Quando ia mexer Massa O meu pai Tinha um estilo Que no peição Dele caía E ele ficava Chapando massa E a gente sabia Que o papai Ficava muito bravo E papai Falava assim Vocês tem que aprender Vocês tem que aprender Porque quando eu Não estiver vivo Vocês aprenderam Uma coisa E eu entrei Nessa Aí papai Um dia saiu E falou assim Eu vou Tentar sentar Nos três novos Botei em cima Tudo errado Aí papai Voltou Olhou O que está fazendo Moleque Você está Ficando doido Só que tampounei Eu tentei aprender E errei Perto de papai Mesmo aprendendo Com o papai Estou fadado A relar Mas errar Perto de papai É uma coisa Errar Bom de papai É outra Aleluia Aleluia Aqui é o meu posturo Mas porra Meus outros O pastor Vai me liberar Se eu liberar Só puxa Meu Deus Depois Vou até mais Passar Pega Ponta Pega Ponta Pega Fala Até R Mas R Perta de papai Perta de papai Perta de papai Perta de papai Serra Serra Papai de trás Do céu De cima De cima Do vivo E 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 Se o meu pai não tivesse ali Aquela parede ficaria torta Porque eu pensava que sabia Mas eu não sabia de nada Como o papai que ele doeu Papai disse Não foi assim que eu disse Papai disse Papai de ontem eu sou Está acontecendo uma visitação divina E o papai está pegando na mão de alguém aqui hoje E está dizendo assim Pastor Rosângela Só está errando Porque eu não estou dizendo Eu não sei Vem pra onde eu ensinei Papai Pai E aí E aí E aí Meu pai, o alfabeto, desce o jornal, papai não via, de mim, papai contesta o domingo Não sei bem, mas quando o papai pegava a bíblia, virava todo Papai não tem ninguém, não teve a formação que eu teve, papai nas provasões eu nunca vi, a pessoa não pegava A minha família nunca foi rica, e de simplicidade a senhora conhece A nossa casa era dançada, remocada com o bárbaro, não E um dia a mamãe acabou de ter os reciclos de oração, quando a mamãe chegou a metade da casa e caiu E alguém começou a murmurar, e a mamãe disse, murmura, não, diga que Jesus é bom E mesmo uma família simples, eu nunca repudirei dizendo, ai eu queria ter um pai rico, uma pai rica, não Então se eu pudesse escolher, eu escolheria o papai de novo Mesmo pobre, eu escolheria a mamãe de meu poder Foi eles que me ensinaram, a eu estar aqui hoje, abençoando a tua vida, abençoando a tua carne Ordem na sua Yale, abençoando a tuaimes Amém 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 O que está acontecendo logo aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vigita ali no meio Vigita atrás No meio dessa glória Nas nossas compreensão suí Nas nossas compreensão suí A gastriz não vai queimar mais Vigita ali no meio 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 Mas eu profetizo com a eternidade Espírito de enfermidade Eu ensino Eu falo comigo Eu policia E o policia E o policia E o loucão do louvado A glória de Deus Não nasce sangue agora Se a aldeia vai embora A aldeia vai também embora O incenso sai das perdas agora A aldeia está tocando A aldeia vai também embora 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 O incenso sai das perdas agora Papai foi o que me disse Que se eu crer Que o nome dele eu falei A aldeia vai embora Foi o que me falou A aldeia vai também embora Amém O O que Deus tá depositando nele é muito forte O que Deus tá depositando nele é muito sério Tá a mão só compartilhada aqui A mão só libera aqui Mas o homem é aquele jovem É aquele jovem, é aquele jovem É aquele jovem, é aquele jovem Ele é aquele jovem É aquele jovem, é aquele jovem Amém. 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 Conte uma coisa. A agenda de si, não, não tinha, não tinha nada de Deus. O mandor antigo apelidoso sairia para trabalhar vendo na sua cela. e tem horas que Deus permite as coisas dar errado para a gente lembrar e voltar para aquilo que papai nos ensinou o problema é que o pai do simão morre o simão cresce em casa, sai de metiçada e vai morar em Cafá Baú só que quando eu sai de metiçada você não percebeu que eu estou deixando os ensinamentos de papai para trás e não é porque o amante não deu certo que eu vou abrir mão não é porque eu não vou abrir mão papai para o amante que não deu certo porque nunca é tarde para recomeçar aleluia sai dessa soma de desconforto porque o amante não deu certo amanhã vai continuar ruim Jesus está esperando alguém na perna da praia hoje porque aquilo que foi frustração na noite passada desta praia que o que está na sua casa vai ficar na praia aleluia 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 Você tem certeza do que você falou mesmo? Há 28 segundos atrás? Sabe levantando aqui? Aleluia! 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 Amém. Amém. Amém.